Caríssimo Anselmo Robério, caríssimo Aline Canuta e caríssimos ouvintes do programa Balanço Geral. Hoje me encontro aqui na Basílica, aqui em Roma, na Basílica São Paulo, fora dos muros, que foi o lugar onde São Paulo ficou aprisionado e depois foi construída também esta Basílica. Então, mostrarei para vocês a entrada da Basílica e depois também o interior e o lugar onde estão as correntes com as quais São Paulo foi acorrentado. Aqui nós estamos no interior da igreja que mostrarei agora a vocês. Aqui nós temos a igreja que é do estilo neoclássico. Depois do fim da perseguição aos cristãos, com o edito de 313, do imperador Corjetino, depois o imperador decidiu também construir uma Basílica na tumba dos apóstolos Pedro e Paulo. E aqui foi construída uma das Basílicas de ano 313. Mas depois, como começaram a vir muitos peregrinos, então foi construída depois, a Basílica que era pequena foi construída depois uma maior, em 390. Essa Basílica que ficou até 1823, quando foi totalmente destruída por um incêndio. e depois foi construída essa nova Basílica em 1854, que foi consagrada em 1854 pelo Papa Pio IX, o Papa da época. E ali na frente, aquele obelisco, onde tem o túmulo do apóstolo, e onde tem também as correntes com as quais ele foi aprisionado, que eu mostrei mais à frente. Neste lugar onde embaixo nós temos o sarcófago do santo, e ali em cima, uma das correntes com as quais ele foi acorrentado. Aqui nós temos o altar, onde vêm celebradas as missas, e a ordem religiosa que toma conta aqui da Basílica São Paulo fora dos muros, é a ordem dos meneritinos. Por isso aqui também nós temos este altar, onde ali nós encontramos São Bento e a sua irmã, Santa Escolástica. Aqui nós encontramos alguns restos da antiga Basílica. Aqui nós vemos os resquícios da antiga Basílica, depois de ter sido construída também essa maior, depois do incêndio. Caríssima Selma Roberto, caríssima doutora Aline Canuto, caríssimos ouvintes do programa Balanço Geral. Então, uma pequena informação, uma das principais Basílicas aqui de Roma, a Basílica São Paulo fora dos muros. Espero que vocês tenham apreciado um pouco também a Basílica, conhecido um pouco a Basílica. Que Deus abençoe a todos.